Música Boa tarde pessoal, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre o enfraquecimento da moda dos food trucks e como os empresários do ramo estão fazendo para reverter a situação. Vamos falar também sobre uma bióloga que abriu uma escola de gastronomia e hoje fatura quase 2 milhões por ano. Música O fim da moda dos food trucks está fazendo com que empresários do ramo migrem seus negócios para lojas físicas ou partam para eventos corporativos ou de gastronomia. Tudo para se manter na ativa. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui hoje com a consultora Karina Muniz. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Rogério. Como que, agora que essa moda está passando, como que esses empresários devem agir nesse momento? É sempre importante observar a questão que o plano de negócios não é uma ferramenta só para o momento da abertura do negócio. É uma ferramenta constante durante toda a atividade empresarial. Então, ele precisa ser bem utilizado e precisa, no momento de reposicionamento do mercado, da moda, enfim, você rever ali como é que foi construído o plano de negócio e como é que você pode, que tomadas de decisão você vai tomar realmente para poder continuar ou com o seu negócio no formato em que foi concebido ou mudar a estratégia. E como que o Cedreco São Paulo consegue ajudar esses empresários? No caso dos food trucks, onde o maior gargalo foi a questão da logística, da produção, do abastecimento, o Cedreco São Paulo acabou de lançar uma oficina super nova, chamada Na Medida, como mapear os processos da sua empresa, onde a gente aprofunda as questões de produção logística e de processos como um todo. Obrigado, Karina. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva abaixo aqui nos comentários que nós iremos responder, ou se você preferir, ligue para o 0800-570-0800 para agendar uma consultoria gratuita com o Cedreco São Paulo. E agora vamos falar sobre um outro assunto bastante interessante, ainda sobre gastronomia. Uma bióloga de 35 anos resolveu abrir uma franquia de escola de gastronomia e hoje fatura quase 2 milhões por ano. O Instituto Gourmet hoje possui 3 unidades próprias do Espírito Santo e 7 franquias vendidas, que vão começar a funcionar em agosto. Karina, essa é uma tendência hoje, né? As pessoas deixarem os cargos onde elas foram graduadas para fazer o que amam. Sim, é muito comum a gente enxergar o empreendedorismo a partir de um hobby ou a partir de alguma atividade em que o futuro empreendedor ou que a pessoa gosta de fazer, praticar alguma atividade. Então é muito comum você ver, principalmente em tempos de crise, com a questão do desemprego, a gente teve várias pessoas que ficaram desempregadas ao longo dos últimos 2 anos e terminaram buscando nessa atividade, que é um hobby, empreender em realmente algo que gosta de fazer. E como o Cedreco São Paulo consegue ajudar esses empreendedores também? Nós temos uma oficina que chama Começar Bem, Transforme a Sua Ideia em Modelo de Negócios, que é uma oficina que vai realmente, de fato, nortear esse futuro empreendedor de realmente como construir o seu plano de negócios, de como construir uma proposta de valor para o negócio que ele está prestes a conceber. Obrigado, Carina. Obrigada a você. E, pessoal, nosso programa está chegando ao fim, mas antes vamos deixar uma dica. Nesta quarta-feira, dia 26, acontece em nossa Escola de Negócios o Demo Day do programa Startup SP. Vale muito a pena conhecer os resultados das startups participantes, interagir com elas e fazer networking. O evento começa às 6h30 da tarde. Vamos deixar o endereço aqui embaixo e mais informações nos comentários, tá? O link Sebrae de hoje fica por aqui. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode escrever para nós, que a nossa equipe de atendimento vai ficar de olho para responder. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 5h30 da tarde, em nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado e até amanhã. Tchau. 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 E aí